Hoje em dia, por causa da calça, não pode ser sábira de prostituta, tem várias calças. Opa, meu bem-sisto está bem-vindo. E aí E aí E aí E aí Bom dia, meu filho, que eu tenho que estar com a minha casa. Oh my goodness Oh my goodness This is This is I can't No way Back Back Eu quero saber Eu quero saber O que é que é isso Que foi E eu quero saber Que é isso O que é isso Já sou E eu quero saber Eu quero saber Amém. 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 Tá também. Eu vou me arrocar, né? Eu vou me arrocar, né? Amém. 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 Obrigada. 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 Obrigada.